Vai com calma aí, moça Eu não tô 100% Mas eu não vou negar que aqui no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo o medo Fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Mas tem só um esquema, um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema, de problema é se eu tô fora Eu quero tá aqui de novo, dez, um mês e um pouco Aí é só agora, fala aí se vale a pena Vai com o rol de paredão Eu me marquei um lanche Vai com calaria Labelle Verá que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas eu não vou negar que aqui no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo o medo Fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou vai ser só um esquema, vai ser um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema, de problema é se eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco Aí vai se agora, fala aí se vale a pena Você tem cara de problema, de problema é se eu tô fora Aquele jeito Aquele jeito Aquele jeito Aquele jeito Aquele jeito Obrigado.